É imprudente os motoristas que forem para as áreas próximas à rodoviária e também ao poupa-tempo vão precisar de mais atenção e grana no bolso. A partir de hoje, começam a funcionar novos pontos de Zona Azul. As novas placas estampam a demarcação dos pontos de Zona Azul, que já estão valendo na cidade. De hoje até quarta-feira, segundo a Prefeitura, vai ser um período educativo. Depois, o estacionamento rotativo passa a ser cobrado. De R$ 1,50 para uma hora e R$ 3,00 para duas horas. A partir de hoje, já funcionários da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana, funcionários do CAC, orientando, entregando panfletos, conversando com os motoristas. Isso vislumbrando mesmo a rotatividade nesses locais, que era demais a questão da falta de estacionamento. Inicialmente, no plano de ampliação anunciado pelo Executivo, são as ruas no entorno da rodoviária, o estacionamento e a Avenida Brasil, em frente ao poupa-tempo. Numa próxima etapa, serão as ruas próximas ao PROCON Municipal. O objetivo, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, é criar 230 vagas. As vezes você procura lugar e não acha, e com a Zona Azul, muita gente deixa em outros lugares e você aproveita e tem lugar para você. Tem gente aí que não tem condição de estar pagando, né? Malemar, a condição é de pagar o combustível. E a partir de agora, teve mudança que vai exigir mais atenção dos motoristas. A CEMOB decidiu que não vai mais pintar as guias das calçadas. As áreas de Zona Azul serão indicadas apenas pelas placas. Optamos porque a legislação nos obrigou às mudanças das placas, então eles vão perceber que as placas da sinalização agora já são novas, Então não tem a necessidade de pintar a guia e tudo isso também vai compreender na orientação dos motoristas aqui nesses três dias. De olho nelas, para evitar as autuações que cresceram, 16% de janeiro a maio deste ano, foram 130 multas a mais do que o mesmo período de 2018. Nesses cinco meses, os valores ultrapassaram mais da metade do que foi arrecadado no ano passado inteiro. Nós, de um período para cá, nós começamos a fazer as calizações também aos dias de sábados, e onde teve um grande aumento nas atuações. O único problema é que eu acho que muitas vezes você não encontra a pessoa que está vendendo o bilhete, porque às vezes eles ficam distantes. Eu acho que deve se investir mais em educação, as multas têm que ser minimizadas e não majorizadas. É mais arrecadado do que melhorar estacionamento, estacionamento é caro, zona azul tem que pagar. É difícil para você vir gastar na cidade, tem que pagar. Então, sei lá, meio complicado o negócio.